Mas, a maior parte das vezes é só mesmo disparar, estás a ver? A filha da mãe quer deixar de uma bomba ali. Vamos! A filha da mãe, moço! Aia, como o caralho? A filha da puta foi da revolta. Sim, Dantel. Sim. Sim. A filha da mãe? Sim! Esse aqui? Sim. Sim! Dantel! Sim, sim, a hora da! Eu sabia que o filho da putinha ia me matar. O cara, cabão do caneco, amor. Está um gajo dentro do bonca, sozinho, encostado num canto. Palhaço de uma figa. Não, não, acho que ele me matar. Ele é um gajo cheio de periquete. Ele está debaixo do avião. Aquele avião está aqui. Por que você me pegando, Dante? Está um gajo à frente, do lado direito. Ah, foi pela esquerda. Vamos lá. Acabou-se a casa dela. Vamos. Vamos buscar a gana normal, vai. Foda-se. Eu matei, eu matei, eu matei. Olha, eu também morri. Eu entendi. Foda-se. 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 Ei, moço. Filha da mãe, moço. Foda-se. 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 Vou falar de isso. Eu preciso de você. Eu quero de você. Eu quero de você. Dada, dada, dada. Abra, quer que você culpe dentro? Ei... Cabão não estava ali dentro. Ele precisa. Da na muda pra eles. A mocareira pra todos. A mocareira pra todos. A mocareira pra todos a cada cemada. É um pouco dificuldade. Daqui! 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 Moço, olha onde eu fiquei! Mesmo lá embaixo, caralho! Não! Foda-se! Está a ver? O gajo morreu! Foi isso que eu falei! O gajo estava ali escondido no canto! Olha aí! Grande sorte, irmão! Tudo de bandeja! Foda-se! Não me admiro nada! Malho, deixa eu ver a TV, por favor! Não! Foda-se! Foda-se! Há quanto tempo eu não ficava em segunda a contar os filmes! E não estou nada contente com isso! Já vai... Ma reputação... E já comecei mal! Daqui! 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 Dança para mim! Ok, ele não quer isso! Meu interior, vai me Wonderful! Lei que algumas fotos perguntaram muita coisa há... Hoje eu vou trabalhar bem! Feste... 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 Um... Feste... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.